E agora, Celso Venise. O homem do tempo. Olá amiga, olá amigo. Fim de semana surpreendeu. O alerta de que haveria uma instabilidade danada entre sábado e domingo com ciclone extra-tropical lá no sul do país trazendo ventos não aconteceu. Felizmente é difícil mudar a previsão, mas pode acontecer. E com humildade eu digo, desculpem, porque realmente o litoral ficou muito bom. Já o interior do estado, que precisava muito mais de chuva do que o litoral, teve e teve cidades que já não recebiam um pingo de gota, um pingo de chuva já há mais de três meses. A instabilidade está aqui sobre o interior paulista. Chuvas isoladas à tarde vão acontecer como se fossem chuvas de verão. Aquelas pancadas isoladas que podem também chegar à capital e dificilmente ao litoral. Temperatura em elevação, 30 graus na capital, 34 no interior, 28 a 30 no litoral. Vai esquentar durante a semana e aí sim virá uma frente fria que vai estabilizar a partir de quinta-feira, sexta e principalmente no final de semana o estado de São Paulo. Um abraço a todos. O homem do tempo.